Lucas, Luque e Thierry no rolê diferenciado Desse seu sorriso eu vou mandar fazer um quadro Desse seu perfume eu vou mandar fazer essência Quero todo dia seu perfume no meu quarto Já tô prevenindo meus momentos de carência Olha como é lindo o amor, o nosso movimento Merece ou não merece registrar esse momento Amor me deixa filmar, me deixa filmar Que é pra matar a saudade quando a gente terminar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Que é pra matar a saudade se a gente terminar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar Olha como é lindo amor, nosso movimento Merece ou não merece registrar esse momento Amor me deixa filmar, me deixa filmar Que é pra matar a saudade quando a gente terminar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Que é pra matar a saudade se a gente terminar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Que é pra matar a saudade quando a gente terminar Amor, me deixa filmar, filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar Amor, me deixa filmar CRJ, Lucas, Lucas Quem curtiu faz barulho em Goiânia Desce